Sobre fortalecer o nome, existem muitos mistérios nas letras maiúsculas, letras minúsculas. Um mistério atrai do outro. Mas o melhor mistério para fortalecer o seu nome é cantando ele. Joilson de Assis, Tabita, Antônio. É, como a pessoa tem vários nomes, lembre-se de colocar o nome, a letra maiúscula na frente de cada nome. Vamos dizer, Chiquinho da Silva Silva. Então, Chiquinho com C maiúsculo, Silva Silva, S com S maiúsculo. Agora, se você quer elevar um nome e abaixar outro, aí você faz o trocadilho. Você coloca Chiquinho da Silva, Chiquinho da Silva, Chiquinho, vamos falar assim, Chiquinho Almeida da Silva. Aí você quer amplificar o Almeida e quer diminuir o Silva. Então, você não bota a letra maiúscula no Silva e bota a letra maiúscula no Almeida. Você está entendendo? Ao cantar o nome, qual é o nome melhor do seu nome? O nome do meu melhor é Almeida, é Bórgias. E você amplifica o Bórgias. Antônio Bórgias da Silva. Aí você, Antônio Bórgias da Silva. Ó, Bórgias da Silva. É. Você pode cantar o nome do seu marido, até sem ele perceber. Você vai estar energizando ele. Vamos dizer que o seu marido chama-se Tonhão da Silva. Vai ser Tonhão da Silva. Ó, Tonhão. Isso vai fortificar o nome e o amor entre vocês dois. É. Se tem, por exemplo, você tem cinco nomes, você pode puxar a energia boa dos cinco nomes. É. Tem muitos mistérios. É porque eu tenho que ver aqui qual é o que eu revelo e eu não revelo. Mas um deles é esse. A pessoa que escreve o nome todo minúsculo é uma pessoa muito humilde, mas também é uma pessoa que não busca autoridade. A pessoa que escreve todo maiúsculo é uma pessoa que busca autoridade e às vezes pode ser até um pouco prepotente. A letra primeira, maior, é necessária. Mas se for maior demais, fala prepotência. Vamos dizer, Joilson da Silva. Então, Joilson tem que ser maiúsculo, Silva tem que ser maiúsculo. Mas eu quero amplificar da Silva. Então eu boto maior um pouquinho. Você pode escrever seu nome em números ímpas, geralmente é 72 vezes, que é um número cabalístico, e você canta 72 vezes seu nome. Se você nota que tem, por exemplo, o nome de Antônio, Antônio Silva. Você nota que tem esse Silva aí bem forte, aí você aumenta. Deixa eu ver aqui como é que está. Vamos lá. O nosso som está ouvindo. O Espírito Santo está aqui. Vamos lá. O que está ouvindo? Está ouvindo bem? Então, assim, agora você pode aumentar, por exemplo, Antônio da Silva Guedes, Antônio da Silva Borges, Antônio da Silva Tibúcio. Aí você quer aumentar o Tibúcio, aí você bota duas letras maiúsculas no Tibúcio. É. O som está ótimo, pastor. Obrigado. Cada nome tem sua autoridade, porque ela revela uma hereditariedade. Benzer o nome é algo comum. Os reis da terra fazem isso direto. É. Você movimenta as frequências. É. Quem é que está entendendo? Senhor, tem alguma pergunta? Tem. Quem é que tem alguma pergunta aí? Tem. Deixa eu ver aqui algum comentário. É. Galopeira. Eita, lembrou da música, não é? É. Tem hora que ele fala. Galopeira. Aí ele está energizando galopeira. É. Você pode, até sem ele perceber, cantar o nome dele ou o nome dela. Cicrânio. É. Você manipula a frequência. Exato. Pegou. Campai pegou. É. Você manipula a frequência. Vamos dizer... Chiquinho. Chiquinho. Oh, Chiquinho. Você pensa que eu estou brincando, mas eu estou energizando o nome de Chiquinho. É. Sílvia. Veja que eu não estou falando Sílvia. Estou falando Sílvia. Sílvia. Salles. Então, o que eu fiz aí? Eu amplifiquei Sílvia e Salles. Hã? É. Não. Viagem astral não é coisa do demônio, não. Viagem astral é coisa de Deus. Os profetas faziam direto. É só mudar o nome. É como água benta e água orada. Qual é a água de Deus? Água benta ou água orada? Tudo só mudar o nome. Eu faço 70, como o Senhor disse ontem. 72 vezes. Na escrita também você pode amplificar o nome. Ou seja, não aumenta muito. Não dá prepotência. É. Sandra Volotão. Fabiana Baier. Então, cantar é a melhor coisa que tem para alegrar o nome. Agora, bem dizer o nome, aqui recebo cartas, ligações de pessoas que querem bem dizer o nome. Então, eu faço no rio, onde tem água. Tá? Mas é uma coisa particular. Porém, eu estou te dando a dica para você energizar o nome do seu filho. Entendeu? Vamos dizer, Giovana, Petros, Samuel. Aí você bate nos dedos. É. Porque quando você canta, você muda a fré-fré. Muda o quê, rapaz? Fré-fré. Fré-fré. Quim-quim. Quim-quim. Sá-sá. Olha. Então, assim, e quando a pessoa é ruim, é safado, não fale o nome, por favor. Não fale o nome. Não fale o nome de político ruim, que essas pestes crescem mais. É. Veja Sá-sá. Sá-sá não fala o nome da inimiga dela. Fala mulher estranha. Estranha. Entendeu? É. A frequência do cântico, ela aumenta. Aumenta o poder do nome. O quê, rapaz? É. Aumenta o poder do nome. Vim, Marinha. Vai fazendo pergunta. Porque quando você pergunta, eu fico lelé. Fica lelé, rapaz. Fica lelé. Eu fico legalizado. É. Eu fico legalizado para te responder, tá? Eu quero que você faça a pergunta. Assim, a letra contribui muito. É. Deixa eu ver mais. O nome que tiver mais autotô. Autotô? É autotô. O nome que tiver mais autoridade, que tiver mais força, aí você vai amplificar ele. Às vezes não é o parente que você gosta. Porque às vezes você gosta de um parente, mas ele não tem energia. E às vezes você acha que um parente é todo desmantelado, mas tem energia. Por isso que é muito difícil isso aí. Alguns seres da história, eles amplificaram o nome. Né? São chamados apelídeos. É. Eu não vou nem falar porque alguns deles são filhos da Lutz. Mas eles mudaram o nome. Eles usaram a cabala para isso. É. Tudo, principalmente na lua cheia. É. Na lua cheia. Existem várias maneiras de você energizar o nome. Eu estou falando apenas algumas. Tem ponta de dedo. Tem mão. Palma da mão. É. O nome é a sua referência, né? Principalmente assinaturas. Cuidado com assinatura. Tem gente que fica fazendo assinatura em tudo que é canto, né? Alguém pode te pegar e te ferrar, tá? É, você pode treinar a sua assinatura, mas depois que você treinar a sua assinatura, aí você tem que dar um fim para essa assinatura. Porque rasgar não é bom, queimar não é bom, jogar no lixo é pior ainda. Então, o que fazer? Sim, Jacó, quem mudou o nome de Jacó para Israel foi Samuel, né? O Arcanjo Miguel, aliás. Foi o Arcanjo Miguel. Então, para mudar a sorte, já que a gente vai entrar na campanha da sorte, o nome foram duas coisas que aconteceu para tirar a maldição de Jacó. Jacó era um homem bendito, mas tinha maldições também. Primeiro, ele concentrou a maldição no corte da coxa. Jacó ficou deficiente para o resto da vida. Não é brincadeira, não. E segundo, ele mudou o nome de Jacó para Israel. Você está entendendo? É. Então, o seu nome, você pode mudar. Por exemplo, Antônio da Silva Pereira. Aí você bota. Antônio da Silva Pereira. A assinatura, você tem que mudar para mudar a sua sorte. Agora, você pode mudar oficialmente e oficiosamente. Como assim? Você pode mudar no cartório, está entendendo? Mas pode mudar também, apenas assinando. Vamos dizer, Antônio da Silva Pereira. Aí você omite o Silva. Ou você bota Antônio da Silva, que acrescentou o da. ou coloca Antônio Silva dos Pereiros. Muda alguma coisa. Muda um A, acrescenta um ponto. É. Aumenta uma letra. É. Quando você não pode mudar oficialmente o seu nome, por causa da sua assinatura, você vai agora mudar a letra do nome. É. Aí tem que estudar cada caso. É um caso para não se alterar a sorte negativamente. Porque pode se alterar a sorte negativamente. Não precisa nem mudar o nome. É só questão de ponto, letra maiúscula e minúscula. Por exemplo, você pode não precisar mudar o nome. Seu nome é qual? É Antônio da Silva. Aí você... Silva Pereira. Vamos dizer um nome assim, semelhante, né? Um nome em Silva, todo mundo tem, né? Aí você quer anular o Pereira. Você bota Antônio da Silva maiúsculo, as primeiras letras, e o Pereira você bota minúsculo. É. A abreviação também. A abreviação é uma coisa muito boa, porque você não precisa ir no cartório para mudar. É. Aí você coloca as três ou quatro inicial. Essa questão de omitir um nome e aumentar outro é perigoso. Por quê? Às vezes a mulher não gosta do pai e gosta da mãe. Aí ela quer anular o nome do pai, mas a sorte dela está no pai. Isso é perigosíssimo. Nós encontramos seres no mundo que mudaram o seu nome. Por exemplo, Iosef Stalin. Iosef Stalin não tem nada de José Stalin. Foi um nome que a cabala judaica deu a ele. Iosef Stalin. E qual era o nome daquele cara? Eu não sei. Eu não sei o nome dele, mas não é. O nome dele não era Iosef Stalin. É. E nomes de empresa. Eu sei que nada é uma coisa só. Tudo é um conjunto. Você é um oi, é uma boca, é uma venta. Então, nada é uma coisa só. Isso vai somar ao seu nome. Se for casar, aproveita a oportunidade e muda o nome. Agora, essa mudança do nome é uma coisa que tem que ser feita por mestre. Por quê? Ó, vamos citar um exemplo. A mulher não gosta da mãe e gosta do pai. Então, ela quer anular o nome da mãe. Porque você está vendo só a mãe. Mas você não está vendo a raça da mãe. O que está me entendendo? E outra coisa. Você não gosta da mãe, gosta do pai, quer ficar só com o nome do pai. Só que a tua mãe é saudável e o pai é doente. E aí, se você anular o nome da mãe, você fica doente. Quem está me entendendo, gente? Isso é maravilhoso, velho. Vem gente da Alemanha fazer isso comigo aqui. Então, tem que ser pensado. Porque a gente tem muito superficial. Às vezes, sua mãe não presta. Mas a mãe dela presta. A avó dela presta. Aí, a pessoa diz, não. A minha mãe é muito mal. Eu quero arrancar o nome da minha mãe. Aí, você arranca o nome da raça todinho. Você está me entendendo? A gente não vai arrancar um canavial inteiro por causa de uma cana. Hã? É. Eu anulei o nome da minha mãe, que é Machado. E do falecido marido, que é Profilo. A pessoa pode fazer o que quiser. Eu estou lhe falando as consequências. A consequência não é assim. Meu pai não presta. Minha mãe não presta. Eu vou anular o nome do meu pai. Eu vou anular da minha. Você vai mexendo na sua sorte. E aí, você pode estar botando tudo a perder. Por exemplo, a mulher chega para mim e diz, pastor, meu pai é rapariguilo. Ele não pode ver uma mulher que eles se aproximam. Mas o véio é saudável e é o melhor comerciante que eu já vi. Então, ela herda a herança dele ser um bom comerciante. Ele vende até cocô, verde ou seco. Então, se ela anular o nome dele porque a raparigagem dele é grande, ela está anulando a parte comercial todinha da vida dela. Quem é que está me entendendo, gente? Então, essa questão de mudança de nome, por isso que é tão secreto. E quem sabe não ensina. Porque as pessoas são muito tolas. As pessoas vão pelo momento. Aí eu briguei com meu marido, eu quero anular o nome do meu marido. Eu briguei com meu pai, vou anular o nome do meu pai. E às vezes você anulando o nome do seu pai ou da sua mãe, pode estar anulando uma bênção. Mas ela é ruim, ela não presta. Por causa de besteira, do momento. Quem é que está me entendendo, gente? Hã? Você está me entendendo? Comente aí, faça pergunta. Porque tem coisas que só posso dizer se a pessoa perguntar. Se a pessoa não perguntar, eu não digo. Então, para mudar o nome, não é assim, vou mudar. Vou mudar amanhã. Você vai mudar sua sorte assim de uma hora para a outra? Hã? É. Às vezes. Né? Às vezes. o bom DNA está no parente mau. E o mau DNA está no parente supostamente bom. Olha a chuva. É. É. Essa questão do sobrenome não está nem muito ligado a... Ah, porque fulano é famoso, porque fulano não sei o que lá. Não. Está ligado ao seu próprio DNA. É. Deixa eu ver mais. É melhor você energizar os nomes do que anulá-los. Você está me entendendo? O nome que você não quer energizar não energize. Mas não anule, não. É. Isso tem que ser feito durante o dia. E não pode ser feito menstruada. É. Jesus é o nome sobre todo nome. Olha, a chuva está muito forte aqui. pronto, gente, porque está chovendo muito aqui. Lua cheia. Né? É. É lua cheia. Olha. Aqui. Isso não é chuva normal, não. Deixa eu ver aqui. Pronto. Glória a Deus. Deixa eu ver mais. Tem mais alguma pergunta, gente? Está me ouvindo bem? Deixa eu ver aqui se está ouvindo bem. Oi? É muito barulho. Mas vai passar. Se não passar, glória a Deus. é muito barulho. É muito barulho. Eu acho assim. Que... Essa questão de anulação é muito perigoso. Você deve abençoar. Porque quando você abençoa, você coloca Deus dentro. Você pode colocar Deus dentro do seu nome. Como a palavra Iel. Samuel. Fulano. El. Tudo mostra Deus dentro, né? Deus dentro. Eu estou ouvindo perfeitamente, pastor. A lua melhor é a lua cheia e a lua nova. E o período melhor, se for mulher, é na parte fértil. Se for homem, qualquer parte. A noite, não. O nome Rafael. El é Deus. Samuel. El é Deus. Salatiel. El é Deus. Uzoel. Não sei o que lá. El. El é Deus. Então, você colocar Deus dentro do seu nome, você terá melhor vantagem do que essa questão de anular. Anular, você está anulando. Você pode estar anulando coisas boas. Quem está me entendendo? Senhor, não. Senhor, não, 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 não. Senhor, não, não, não. Tem alguma pergunta a fazer? Aí você pode energizar esse nome cantando, falando, citando ele. Veja que o nome é um CPF. Deus disse, todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Existem nomes de Deus secretos que só altos sacerdotes sabem, que geram prosperidade, que geram livramento. Os nomes mais conhecidos e liberados para o povo é Jeová tesidiquino, Jeová, nossa bandeira, É, Erion, El Shaddai, El Rafa. Então, esses nomes são nomes liberados, mas tem outros que são proibidos. Só passa de sacerdote para sacerdote. E esse nome dá muita sorte, tá? Muita sorte. Então, assim, melhor do que você anular os nomes, é você energizá-los. No momento que você energizar o nome, ele será abençoado. Porque você vai notar o seu nome pelas pessoas que você conhece, seu pai, sua mãe, sua avó. Mas o seu nome não representa só seu pai, sua mãe, sua avó. O nome representa uma dinastia que está atrás de você, nas suas costas. E essa dinastia, por exemplo, às vezes a mãe é boa, mas pertence a uma família fraca. Às vezes o pai é ruim, mas pertence a uma família forte. Às vezes a mãe é boa na saúde, e o pai é bom nisso. Então, é muito perigoso anular. É muito perigoso anular. Gerar novos nomes, aí tem que ser uma pessoa especialista na área espiritual. Você está me entendendo? Quem mudou o nome de Jacó foi o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel. Então, ele tem autoridade, porque ele é o anjo de Israel. E só fez isso depois que Jacó venceu ele na luta. É Jeová, Rafa, Deus que cura. Então, tem esses nomes. Os nomes são como código, como brincade, como o seu pix. Entendeu? Aquele nome que você vai receber lá no céu é uma senha. Não é que você vai chegar lá no céu e dizer, quem é você? Sei não. Você é quem? Sei não. Você vai fazer... Então, assim, a gente seria um bando de lesos sem nome no céu. Nós vamos ter nome, mas vai ter o green card, que é a sua assinatura espiritual. Então, você pode alterar, fortificar seu nome. E eu vou entregar para vocês agora. Eu já entreguei, né? Algumas formas de você benzer na lua, na lua cheia, na lua nova. Apresentar seu nome à lua. Então, vamos por partes, bora? Primeiro. Primeiro, anote aí, por favor. Quem é que vai anotar? Quem é que vai fazer o favor de anotar? Primeiro, abençoar o nome. Abençoar o nome cantando. Cã-tã-tã-n-dó-dó. Segundo, alterar, alterar, o maiúsculo, o ma, maiúsculo, e o minúsculo. É... Mas, pastor, que palestra maravilhosa. Sim. Deus te recompense. Que Deus me recompense. Eu preciso mesmo. É Deus que é tudo, né? Então, ó, dois. Um, dois, né? Um, é... Abençoar o nome. Dois, alterar o maiúsculo, o minúsculo. É aumentar a letra do sobrenome do sobrenome desejado. Você que está me ouvindo aí, você sabe o que eu estou falando, né? Eu não estou aqui, decoreba, não tem decoreba aqui, tem uma xícara de café e um copo d'água. Né? Terceiro, deixar minúsculo, no quarto, né? Deixar minúsculo o sobrenome o sobrenome desejado. Desejado anular. Mas não anula totalmente não, tá? Ele apenas enfraquece. Então, Antônio Gonçalves da Silva. Então, ele quer Gonçalves. Então, ele bota Gonçalves maiúsculo, bota duas letras maiúsculas no Gonçalves e Silva ele deixa minúsculo. Entendeu? Aí você energiza mais o Gonçalves. Se quiser energizar mais o Silva, aí você bota o S bem grande, o Gonçalves você bota normal, sem letra maiúscula e o Silva você bota Si e o Vá. Aí você pode botar duas letras maiúsculas no Silva e ninguém vai perceber. Você pode botar o S e pode botar o L ou pode botar o S e pode botar o Ar. Aí você vai fortificar o nome Silva. Se colocar tudo maiúsculo é autoridade, mas é uma autoridade muito voltada à prepotência. Então, não é bom. Então, por exemplo, você quer energizar o seu nome, lembre, o seu nome, o seu sobrenome é mais importante do que o seu nome. É muito mais importante. o seu nome é o batismo que seu pai e sua mãe deu, a igreja batizou, então está batizado. A igreja católica tem essa vantagem de batizar a criança e o nome da criança. Logo cedo. A igreja evangélica também faz isso. Né? É. Agora, por exemplo, se você quiser anular ou enfraquecer um sobrenome, deixa todo minúsculo. é. Vamos citar hipoteticamente aqui uma situação. Maria da Silva Cordeiro. Ela quer tirar o Silva, então ela bota Maria, letra maiúscula, M, Silva bota minúsculo e Cordeiro, você bota duas maiúsculas no Cordeiro. É. É top, pastor, você animou? Foi. Está vendo? Tem muito conhecimento que Deus dá está nas ventas da gente, os caras fazem isso direto. Ou você gera um apelídio. O apelídio mais gostoso que tem no Brasil é Silvio Santos vem aí Silvio Santos vem aí Lá para Boa Tarde quem quer dinheiro Silvio Santos não é um nome, é um apelídio. Silvio Santos vem aí mas é o nome mais conhecido no bra-bra Ziziu foi benzido. Silvio Santos é judeu ele é Abravanel família nobre quando a gente cita nome a gente cita positivo tá? Todo nome que eu citar aqui nos programas nas pregações se eu citar o nome é porque eu estou falando positivo e estou elogiando por favor é e vocês que estão comigo façam isso mesmo não é cancelado eu não quero ninguém falando mal de ninguém só falando de bem Silvio Santos pra mim é fantástico tem um outro que eu gosto muito dele eu queria muito conhecê-lo eu estive até na fazenda dele lá em Paraná doido eu ainda vi o que o avião dele na época mas eu fiquei por ali e tal é o Ratinho quem colocou o nome de Ratinho foi a vovó é a vovó de Ratinho porque ele tem um narizinho grandinho que ninguém nota que ele tem um nariz grande Ratinho então esse nome supostamente ruim é bom você não conhece Carlos Massa que é um nome bonito também mas você conhece Ratinho então quem botou soube botar então esse negócio de sobrenome esse negócio de batismo vai muito de quem faz você for procurar uma pessoa que tem energia negativa ele vai lascar teu nome quem mudou o nome de Jacó foi o Anjo então está entendendo é ele tem um narizinho assim a avó dele disse que ele parecia um ratinho que ele tem um nariz grande que ninguém percebe aí colocou Ratinho hoje Ratinho é um dos homens mais queridos do Brasil e também dono de uma rede chamada Rede Massa muito poderosa no Paraná quem é do Paraná sabe o que eu estou falando eu estive no Paraná várias vezes eu sei que o Paraná é muito grande né é é então assim a vovó dele colocou esse nome com boa energia é aqui tem um amigo meu chamado Baleia é ninguém eu nem eu nem eu sei o nome dele mas a avó dele botou o nome dele de Baleia ele é gordo paixão não é Baleia é mas todo mundo Baleia ó Baleia Baleia ou seja a energia não vai nem tanto no nome mas na energia do nome quem é que está entendendo gente é como um palavrão pode ser um elogio vamos citar um homem que tem um nome que é um palavrão mas que para ele é um elogio e para o Brasil todo lembre-se eu só falo de nomes elogiando por favor né é é safadão safadão safado é todo mundo gosta do safadão que ele é um artista a menina é safadão ô safadão é então como é o nome dele é não sei o que lá safadão é é hum deixa eu tentar deixa eu ver aqui minha memória é é Wesley safadão né é mas o Wesley safadão podia achar ruim né estão me chamando de safado mas ninguém não é pejorativo está entendendo até todo mundo estamos aqui com o nosso irmão Wesley safadão é entendeu como é a coisa eu acho que a mulher dele fala safado olha olha então essa questão de nome vai muito do pai do nome a igreja católica nesse ponto é muito boa porque ela batiza a criança e ela pergunta o nome e quando a mãe diz o nome ela batiza é pode-se haver um rebatismo pastor pode eu já fiz muito isso um rebatismo do nome é ele era pastor da banda garota safada ah por isso que é o nome safadão né safado você vê o nome safado não é um palavrão mas para ele não é nem para o Brasil se você chamar ele de Wesley safadão ele vai processar você não porque é o nome dele né é Silvio Santos vem aí então o nome vai muito de quem bota e a lua e o momento de quem bota aquele momento ali foi o momento que Jacó se encontrou com o anjo o anjo deixou Jacó deficiente Deus não curou Jacó mas mudou o nome dele o nome dele é da nação hoje Israel Deus também mudou o nome de Abraão para Abraão e Sarai para Sara Sara porque é que você não responde Sara isso é uma ciência que nem todo mundo domina não vai catucar sem saber por favor estou te falando a título de conhecimento é qualquer nome qualquer nome pode ser energizado qualquer nome é pode ser energizado e sacerdotes tem esse poder mulher tem esse poder é já fui em um casamento de família que na hora de falar meu nome o pastor falou baixinho é mas o nome é lindo seu nome é lindo é às vezes é muita frescura também né o seu nome é lindo por que falar esse nome baixinho esse nome é um nome abençoado é eu sempre chamei meus filhos de safadinhos quando pegava eles aprontando alguma coisa sim aquele negócio a lei é seca a lei não tem é momor é o que? é momor então se minha mãe ela tinha um apelido minha mãe ela é loura mas ela gostava de ser chamada de nega o apelido da minha mãe era nega ela gostava quando meu pai dizia nega ela oi meu amor mas se meu pai chamasse o nome dela de marinete que minha mãe queria ser morena entendeu já minha tia era morena queria ser loura vai entender cabeça de mulher então o apelido da minha mãe era nega nega fala pra mim mas hoje tudo é pejorativo tudo é cocô tudo é xixi tá virando uma merda hoje todas as pessoas ofendidas um querendo se ofender um querendo ser vítima mas minha mãe todos os dias da vida dela que viveu com meu pai era chamada de nega ela gostava quando meu pai tava com raiva aí minha mãe meu pai chamava de marinete aí ela sabia que ele tava com raiva mas se ele dissesse nega bota aí meu amor isso nega oh nega e ela era loura dos oi verdes galega que quando tirava a roupa iluminava a rua todinha é então assim não é questão do nome é do sentido Cristo não falou que a letra mata mas quem dá vida é o sentido velho é o sentido por isso que essas leis que estão fazendo aí da zing tá matando todo mundo porque minha mãe podia dizer não meu marido me chamou de nega mas não é nega é nega porque minha mãe gostava desse nome é às vezes a mulher chamou o meu nego vem cá chega oh é uma palavra carinhosa e aí você energiza a palavra joio são de acis joio são de e tem outra forma de você energizar é energizando a letra do nome por exemplo eu posso falar joio são de acis pronto eu falei reto joio são oh oh dia seis é tinha um pastor que fazia muito isso comigo joio são de acis joio são de acis joio são de acis ele falava direto isso aí é joio joio hoje é deixa eu ver mais ah evangelista você lembrou foi evangelista joio isso olha os caras botaram na placa errada evangelista joio isso aí eu fiz eu fiz o chamado evangelista joio o som até hoje quase 30 anos depois da programação a turma me encontra no meio da rua evangelista joio isso ó porque marca tem apelido que dá sorte tem e apelido que não dá sorte sim é não importa o apelido importa a energia você está entendendo ou as vezes o apelido por exemplo o cara é chamado de lagartixa mas quem botou o apelido é a aceitação dele então está lá em lagartixa rapaz lagartixa é lagartixa está aí está então assim vai muito da aceitação da lua do momento e do nome não é que você vai assim pejorativo bular bully não é para bular ninguém mas os nomes podem interferir na tua sorte vamos começar a campanha da sorte e uma um dos fatos muito importantes para você é que você deve gostar do seu nome eu energizo o nome de vocês toda hora que Silvia Regina Salles Silvia ó quando eu digo assim Silvia eita que ela é o planeta como é o nome do planeta que roda ao contrário eu estou energizando o nome dela eu gosto dela então joga energia entendeu como é a coisa Fernandinha do Zói Verde é é é eu amo meu nome meu sobrenome Iria Tenório olha olha então assim você também pode energizar a mulher faz isso direto né é Antônio 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 é se ele gosta se ela gosta de Antônio ela faz Antônio se ela não gosta assim comece Antônio agora se ela fizer Antônio o cara nem nota velho a menina está assim energizando o nome do cara é assim a a psicologicamente frescamente ela está botando assim energizando então se você tem alguém da sua família e esse alguém diz é tu estava falando com quem eu estava falando com Antônio eita lasqueira vai te lascar meu irmão quem Antônio é esse porque não é o nome Antônio 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 é uma sílaba atômica eita cara profunda só um teólogo formado em raiva pode fazer uma coisa dessa é é aí tem a sílaba atômica carinhosa Antônio tem o esticado Antônio eita é tem o carinhoso Antônio é é é Antônio eita essa perfeccionista então assim o nome ele você joga o carinho o vril porque cada pessoa tem um vril é ou seja você tem uma energia um wi-fi para cada pessoa e você tem um wi-fi para você mesmo você já pensou em abençoar seu nome hum participe desta campanha de mudar a sorte e mudar a sorte primeiro lugar é a bênção de Deus coloque Deus no seu nome o seu nome é o único patrimônio que você tem nessa terra não deixe ninguém transformar o seu nome numa merda o seu nome é importante é as pessoas carinhosas elas falam muito assim cantando né é é mas aquela negócio assim quer dizer é tu foi na rua eu fui tu foi votou com votou de táxi foi eu votei com Antônio eita lasqueira cala a boca abafa o caixa é então assim essa sensibilidade às vezes não é muito bom não que o cara fica sabendo as coisas é então assim tom tom pode ser com José José por que não José eu vim com José ah isso pode ser ao contrário se ela segurar ou ele segurar também ao contrário é eu vim com José vim com quem José ela está escondendo é o normal sempre será normal quando o parto para o normal há uma alteração de tom você vem com quem José com quem José então tem alguma coisa errada aí é fala rapaz José oxe está escondendo né está escondendo alguma coisa aí eu vim com José lascou se entregou eu vim com José pronto aí o cara fica na dúvida é então assim o nome ele amplifica porque você tem uma energia para cada nome mesmo que você não lembre o nome da pessoa que mulher lembra homem não lembra mas a mulher lembra ela vai falar pedreiro o que você estava falando com quem com pedreiro eiro eiro está lá amplificou eiro mostra energia como colocar energia no seu nome vamos citar um nome aqui a vamos ver aqui Maria José é Garcia vamos inventar um nome aqui da Silva Melo essa pessoa não existe se existir por favor eu estou criando de cabeça aqui minha inteligência artificial então vamos lá você quer abençoar o nome de Maria José Garcia da Silva Melo da Silva Melo primeiro primeiro ponto anote aí por favor você colocar Maria com nome maiúsculo entendeu você também pode acrescentar um acento acraseado no i Maria vai ficar errado mas eu não quero saber de errado eu quero saber de energia você pode também acrescentar a o último a de Maria aí fica muito fera é Maria com a com m e o a final maiúsculo como você escrever ninguém vai notar José você pode acrescentar José no J maiúsculo pronto Garcia vamos dizer que você não gosta do Garcia e você deixa tudo minúsculo da Silva você gosta muito do da Silva aí você S maiúsculo oxi apaguei foi tudo né S maiúsculo Silva o var Melo aí você também gosta de Melo aí você bota Melo com maiúsculo tá ó Melo maiúsculo e aí essa é uma das formas mas você quer por exemplo Garcia agora é o contrário aí você bota Garcia o G maiúsculo e o A de Garcia maiúsculo ele vai ter mais força do que o Silva que só tem um S maiúsculo quem que tá entendendo qualquer coisa você volta o vídeo cantando aí você canta Maria José Garcia da Silva Melo Maria José Garcia da Silva Melo aí eu quero amplificar Garcia Maria José Garcia Melo então eu dou uma subida no Garcia não eu quero amplificar agora o Silva Maria José Garcia Silva Melo eu estiquei mais um e tem o mistério da associação tô entregando um jogo pra você tá associando um uva uva gostosa aí eu associei gostosa então esse nome é hipotético tá por favor Maria José Garcia da Silva Melo uva gostosa esse uva vai associar com o nome Deus fez isso tá na Bíblia ele associa pessoas as situações e a frutas meu povo é como árvore plantada junto a ribeiros de água veja aí no nosso canal mistério da associação eu vou pegar um de vocês e vou fazer também por exemplo Silva Regina Salles então eu quero amplificar ó o nome dela tá amplificado sem ela querer ó olha pro nome de Silvia o que que você encontra aqui no nome de Silvia Silvia com S maiúsculo Regina com R minúsculo e Salles com S maiúsculo então inconscientemente você ela ela amplificou o nome Silvia Regina você tá me entendendo? então ó olha o nome aí no chart Silvia Regina Salles tô usando obrigado pra você Silvia Regina Salles então o Regina tá apagado o Salles é forte e o Silva tá forte porque ela colocou o S maiúsculo no Silva o Regina todo minúsculo e o Salles maiúsculo mas se ela quiser amplificar o Regina então ela ia botar um R maiúsculo e o N maiúsculo fica escondido no Regina se eu botar um E um A aí aparece então eu posso colocar Regina R maiúsculo e N de N maiúsculo quem tá entendendo gente? hum 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 os espíritos chamam cantando pra energizar o nome é não é só os espíritos mal os espíritos bons também Deus chama é pastor fala aí Rodrigo de Oliveira Soares aqui tá tudo errado ó Rodrigo com três R tá errado D maiúsculo e R maiúsculo tá super errado Oliveira ó maiúsculo não toda Oliveira maiúsculo e Soares todo maiúsculo com três E aí fica doida a energia fica maluca é é não me chame não que eu não apareço é Patrícia Carla é pode energizar Santos o Santos é muito fácil de energizar ninguém nem percebe é só você energizar o S e o T aí energiza Santos é Daniel Miranda de Almeida Daniel maiúsculo M maiúsculo e Almeida maiúsculo certíssimo agora se você quiser por exemplo Almeida você pode ter um M maiúsculo se você quiser amplificar um mais do que outro mas lembre-se o maiúsculo não é só uma regra de português isso é uma regra de energização o ponto no final é do nome também influencia o ponto é o ponto geralmente a pessoa que é muito firme é botar um ponto no final do nome pode atrapalhar ou energizar que a pessoa se torna muito firme se ama ama muito se odeia odeia muito é essa é a primeira parte vocês anotem as suas perguntas e vamos para a segunda parte tá aguarde aí aguarda aí aguarda aí tá a atrapalhar a que a a a Legenda Adriana Zanotto 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 Fibonacci Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto